Momento em que profissionais da CCR Via Sul e empresas contratadas aí fazem a colocação desta viga que vai sustentar, uma das quatro vigas que irá sustentar um viaduto sobre a BR-386 na continuidade das obras de duplicação aqui em Lajado, quilômetro 339. Este viaduto terá uma altura de 5,5 metros, a altura máxima para que veículos passem por debaixo e este procedimento acarreta na interdição do fluxo de veículos na BR-386 na manhã desta quinta-feira. Então esta é a primeira de outras três mais vigas de concreto para a sustentação deste viaduto. Esta viga possui 29,5 metros de comprimento e 54 toneladas. Com informações, Márcio Steiner.